Se separados já são ótimos, imagine só um rocambole de leite ninho e morangos e ó, não vai ao torno. Inicio com esse maravilhoso leite em pó. Aqui eu tenho uma lata de dia de condensado e eu vou adicionar aos poucos. Misturei um pouquinho e agora é mão na massa até chegar no ponto. Esse aqui é o ponto corretinho, ó. Ela ainda fica grudentinha, esse é o ponto correto. Vou abrir um saquinho de congelar, vou cobrir a massa pra não ressecar. Partiu preparar o recheio. Para o nosso recheio de morango, aqui eu tenho uma caixinha de creme tipo chantilly, bem geladinho a caixinha. Tô deixando um freezer, umas duas horas, tá bom. Vou bater. Chantilly no ponto. Ó, esse aqui ele forma picos bem curtinhos, tá vendo? Agora eu vou adicionar meia caixinha ou meia latinha de leite condensado e um pacotinho de suco de morango, aqueles em pó. E agora eu vou misturar aqui, ó. Delicadamente pra gente manter a aeração que a gente incorporou na batedeira. Delicadamente eu que nem um louco. E eu assim, batendo, né? É esse ponto que a gente precisa dele firme pra não escorrer no rocambole. Agora é a melhor parte. Moranguinhos picados. Aqui eu tenho meia bandeja. Bora incorporar tudo isso. Vou reservar, bora abrir a massa agora. Forrei minha bancada com plástico filme. Vou posicionar a massa. Cobrir com um saquinho de congelar. Partiu abrir a massa, né? Tô abrindo aqui. A intenção é formar um retângulo. Vou tirar o plástico aqui. Eu vou virar. Ó, o desafio. Foi. Virei a nossa massa. Cobri novamente com plástico. Vou abrir só mais um pouquinho. E essa aqui é a espessura, ó. Em torno de 3 milímetros, mais ou menos. Agora eu vou rechear a melhor parte. Vou colocar um pouquinho aqui. E agora eu vou espalhar. Até cobrir toda a massa e deixar uma bordinha nas laterais. Agora é a melhor parte enrolar o bicho aqui, ó. Deixei uma bordinha sem recheio, porque quando enrola o recheio espalha. Então... Freezer por 30 minutinhos. Passados 30 minutos no freezer. Ó que bonitão. Já parei as pontas. Agora eu vou decorar. Ó, que maravilhosidade. Ó, esse recheio que parece uma moussezinha. Fica irado. Bora provar. Hum, tá bom. Tem um contraste. Do recheio um pouquinho mais ácido. Fica uma moussezinha um pouquinho mais doce. Super recomendo. Vou provar mais. Façam. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL